E hoje na Cozinhas Inteligentes, eu, Roberto, Roberto e eu estávamos conversando sobre o que vamos cantar pra você. Não surgiu nada. Nada. Hoje nós não vamos cantar porque nós vamos contar que Cozinhas Inteligentes também trabalha com cozinhas, dormitórios, gabinete pra banheiro, área de serviço e tudo isso pra você com várias marcas também, não é? Celano, SCA, Finger e Neumann. E Cozinhas Inteligentes também tem marmoraria própria. O cliente que comprar cozinha e granito com a gente, leva logo de cara 20% de desconto no granito. Ótimo, você pode fazer uma mesa bonita complementando. Então uma dica é pra você vir pra cá e já trazer as medidas pra que eles façam um projeto no microcomputador. Essa cozinha, Roberto? Essa é a Opus da Neumann, do jeito que vocês estão vendo, sem o eletrodoméstico e sem o granito, seis parcelas de 410 e com a vantagem de ser portas em MDF. E claro que tem muitos modelos, você pode fazer uma mesa como essa aqui, olha, venha com a ideia que Cozinhas Inteligentes executa a mesa. Vai fazer a pia também, olha, um detalhe importante também. A base precisa ser igual pra ficar mais bonito, não é a base? Cliente fechando com a gente, a gente fornece a planta hidráulica e elétrica sem nenhum custo. E uma dica, sabe que é bom fazer a pia e a base também? Porque aí você evita que fique caindo alguma coisinha ali embaixo, né? Facilita bastante na hora da limpeza. Já pensou? Você abaixando pra pegar alguma coisa que caiu? Não, com essa base fica perfeito e Cozinhas Inteligentes vai fazer no capricho. Avenida Rebouças 2210. Telefone 3061-1393 com manobrista na porta. E no Shopper Interlada de Canduva, telefone 6721-5858. A hora é agora, levanta da poltrona e vem pra cá que é o melhor preço de São Paulo. Venha, venha, venha. Venha fazer um tour por aqui.